Reportagem que acaba de chegar, dona Antônia, 89 anos, mora com o filho Paulo César, ela tem diabetes e osteoporose, por isso a família tem muito cuidado com ela, um cuidado muito especial com esta senhora, só que um dia a dona Antônia foi tomar água antes de dormir e engasgou, o filho ficou desesperado e fez uma manobra para salvar a vida da mãe. E ele conseguiu fazer a mãe voltar a respirar, mas como ele deu aquele tranco, aquele movimento brusco, a dona Antônia sofreu uma lesão e ela quebrou a perna, e aí o filho teve que chamar o Samu, e aí durante o resgate da dona Antônia, os socorristas tropeçaram num desnível da rua e derrubaram a dona Antônia da maca. Quando ela caiu, ela se assustou, ela teve uma parada cardíaca, assim que ela entrou na ambulância, a senhora morreu. Nós vamos conversar agora com o Paulo César, que acusa os socorristas de negligência e ele quer justiça pela morte da mãe. Roda a reportagem. Aos 89 anos, a dona Antônia da Cunha Dias morreu, depois de cair da maca do Samu durante um atendimento de emergência. O caso aconteceu na cidade de Campinas. Ela morava com um dos seus dois filhos, o Paulo, que chegou a deixar o emprego para cuidar exclusivamente da mãe. Tinha alimentação normal, a gente insistia nisso com ela, né? Porque muitas vezes ela ficava lá preguiçosa, não queria se alimentar, queria dormir, mas a gente sempre insistiu nisso. A dona Antônia tinha uma rotina muito bem estabelecida. Todas as noites, por exemplo, ela acostumava beber água por causa da diabetes. Na noite passada, o seu filho foi oferecer água para a dona Antônia, porém, ela começou a engasgar. Imediatamente, o Paulo começou a fazer manobras de desengasgo e conseguiu. Salvou a vida da mãe dele. Porém, quando ele percebeu, a perna dela tinha quebrado durante essa manobra de desengasgo. E foi aí que a situação foi ficando cada vez pior. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei ela sentada, pus ela para frente e dei os tapas nas costas para desengasgar. Realmente, ela desengasgou. Só que quando eu voltei ela para deitar no travesseiro, eu reparei que o fêmur tinha quebrado, devido à osteoporose que ela tem. Então, eu vi aquilo e fiquei apavorado. O SAMU foi acionado e chegou ao local cerca de 30 minutos depois. De acordo com o Paulo, houve negligência no atendimento da mãe. E a equipe não imobilizou a perna fraturada da idosa para fazer o deslocamento da cama para a maca. Ela estava na perna dela para a mobilidade dela. Porque ela tinha uma fratura. Tinha que ter feito a imobilização da perna naquele momento. E isso não foi feito. Depois de toda essa situação, a equipe do SAMU conseguiu fazer o resgate da dona Antônia. Mas no caminho de casa para a ambulância, tinha um desnível. E ela acabou caindo da maca. O Paulo alega que o procedimento, feitos pelos profissionais socorristas, foi incorreto. Minha mãe está telada ali no chão e o pessoal do SAMU olhando. Olhando. Eles não tiveram uma atitude proativa, por exemplo, de ir ao cílio dela imediatamente. Você compreende? Deixaram ali. Aí eu cheguei com o meu irmão. Eles pegamos, desesperado. Mãe, mãe, mãe. Peguei. Coloquei em cima da maca de volta. Depois de colocar a idosa novamente na maca, a equipe do SAMU tentou reanimar a aposentada na ambulância. Mas ela não resistiu. Eles falaram que iam ter que chamar uma ambulância UTI. Realmente, chamou a ambulância UTI. Mas a minha mãe já estava em óbito lá dentro. Chegaram, depois do quê? Uns 40 minutos. Depois disso que eles declararam pra gente. Chegou depois uns 40 minutos. Ensaiaram de novo aquele procedimento de ventilação, aquele teatro todo de massagem cardíaca. Mas a gente viu que a minha mãe já não tinha mais vida ali dentro. Foi tudo mais ou menos que, sabe, pra dar uma maquiada no quê? Um boletim de ocorrência foi registrado. Em depoimento, os socorristas afirmam que a idosa caiu no chão. E um deles confirma que o cinto de segurança da maca não foi usado por causa da fratura da vítima. O laudo da morte da dona Antônia diz que ela morreu de tromboembolismo pulmonar. Eu perguntei pro rapaz que me atendeu no ML. Eu falei, escuta, mas o que significa essa tromboembolia? Ele explicou mais ou menos pra cima, porque eu não sei que qualificação que ele tem lá dentro também. Ele falou, não, isso aí é decorrência da quebra do fêmur. Eu falei, tá correto. Então, quando é decorrência da quebra do fêmur, então foi negligência mesmo deles. E fica comprovado mesmo não tendo o traumatismo craniano. Ele ficou apático, sabe? Falou nem sim, nem não. Agora, o filho da dona Antônia vai procurar por justiça. A minha mãe não era pra ter passado desse jeito. Se for morrer no hospital, né, que fosse dado o atendimento, que ela fosse até lá. E a gente ia entender, porque ela tinha 89 anos, tinha diabetes, tinha angina. Tinha um quadro clínico complicado. Era medicado perfeitamente quanto a isso. A gente controlava o diabetes perfeitamente. E eu quero que seja feita a justiça nesse sentido. Em nota, a Prefeitura de Campinas diz que instaurou um procedimento para apurar a conduta dos socorristas. O caso foi registrado como homicídio culposo. A polícia solicitou exames periciais que devem ajudar a esclarecer o que aconteceu com a dona Antônia.